Bom, meu nome é Timothy, tenho 34 anos, eu sou de Santos. Eu nasci e cresci na igreja Adventista do sétimo dia. Foi lá que eu comecei a conhecer a Deus, através da minha mãe, dos ensaneamentos de lá. E até recentemente eu tinha... eu estava lá, mas eu comecei a me sentir que algo faltava. Então eu comecei a procurar outras coisas, estudar outros livros, outras filosofias, estudei um pouco sobre o xamanismo. E chegou um ponto que eu comecei a me cansar de estudar, só ler a respeito e nunca experimentar, nunca sentia aquelas coisas. E daí eu comecei a me entregar mais para a vida, assim, comecei a beber muito, a encontrar prazer só em sexo, só em outras drogas também eu comecei a usar. E inclusive a cocaína. E eu comecei a desacreditar de tudo. Mas no fundo da alma sempre aquela tristeza, aquela depressão, aquela coisa que não achavam o meio de... PENCHER. Daí eu recebi um panfleto de rituais de Ayahuasca, da Federação Mineira de Ayahuasca, da FEMAI. FEMAI com Y, FEMAI.org. E como eu já havia lido um pouco sobre o xamanismo, sobre a Ayahuasca, eu sempre tive vontade de experimentar, mas eu não sentia muita confiança em ir nas igrejas do Santo Daim, que eu inclusive fui visitar. Mas eu não me senti seguro naqueles lugares. Então eu não participei daqueles rituais. Mas quando eu cheguei para o ritual do congresso da FEMAI, na porta eu já senti a seriedade do lugar dos fiscais, das pessoas que estavam palestrando. Eu senti uma seriedade muito grande ali. Eu me senti em casa. Nossa, aqui eu posso experimentar da Ayahuasca. E desde então comecei a perder o interesse por esses prazeres, com muito álcool, muitas noitadas. E já fazem uns cinco meses que eu continuo toda semana comungando o Ayahuasca. Estou aqui no céu Nossa Senhora da Conceição, em Pariqueraçu, num curso intenso de nove dias, esse oitavo dia. E eu tenho certeza, eu sei que muitos de vocês, quem está me ouvindo, pode ter um encontro fantástico com você mesmo fora daqui, em outros lugares. Mas aqui nesse lugar eu garanto que aqui eu me encontrei. Que tudo o que eu gosto de verdade, tudo o que eu amo desde criança, eu encontrei nesse lugar. E não é no lugar em si, eu encontrei dentro de mim. Foi algo que a Ayahuasca me abriu, me relembrou de tudo que eu sou. Eu queria muito agradecer ao quadrinho Gideon e a todos que trabalham aqui no céu Nossa Senhora da Conceição. Obrigado.